Oi, gente, se liga no estado que tá o meu quarto Olha a bagunça que tá aqui, cara Essa mesa da Antártica que tá aqui, do bar do seu Zé É porque eu tava desmontando o meu computador aqui em cima, cara Hoje eu passei o dia todo arrumando mala Desmontando meus equipamentos que ficavam aqui Desmontei computador, tá ligado? Enfim, cara, hoje o dia todo foi só desmontando o PC Arrumando mala, vendo o que eu vou levar e o que eu não vou levar Mas Kleber, levar o quê? Como assim? Pra onde? Eu estou de mudança, gente Finalmente, tomei vergonha na cara E vou sair da casa dos meus pais pra morar junto com a Rebeca E agora são uma da manhã E cinco e meia da manhã eu tenho que ir no aeroporto E aí eu te pergunto Você acha que eu vou conseguir dormir? Vou porra nenhuma, cara Mas Kleber, pra onde que você vai se mudar? Isso daí daqui a pouquinho vocês vão descobrir Vocês vão ver onde eu vou ficar Mas é em outro estado Não é no Rio de Janeiro E nem em BH Mas isso daí vocês vão ver daqui a pouco O dia todo hoje foi assim, cara Desmontando coisa, tá ligado? Tirei meus equipamentos que estavam aqui Tem coisa que não vai dar pra levar Tipo, esse monitor aqui não deu pra levar, tá ligado? Porque não tinha espaço pra poder levar O PS4 também eu nem levei Porque se pau eu vou pegar o PS5 lá Essa gatinha aqui eu não vou poder levar, gente Eu queria muito levar ela comigo Mas não tem como Ela é muito estressada Só de eu colocar ela dentro de uma caixinha de transporte Ela fica desesperada Começa a miar, a berrar, a espermear Então não tem como levar ela Eu queria muito, mas não tem como E a viagem é muito longa, tadinha Ela não ia aguentar, eu acho Ia ser muito estresse pro meu neném Então achei melhor deixar ela aqui com meus pais Porque meus pais cuidam muito bem dela Eles dão muito amor pra ela E também meus pais amam ela, cara Principalmente minha mãe, cara Essa gata aqui faz um bem danado pra minha mãe Então se eu levasse ela comigo Minha mãe ia ficar muito triste também Né, meu nenenzinho? Ela tá cansada porque eu fico o dia todo dormando as coisas E ela em vez de dormir, não Ela fica em cima de mim, olhando, né? Porque tudo pra ela é uma novidade Mas Kleber, por que que você está se mudando? Isso daí eu vou explicar depois também Mais tarde no vídeo Porque agora eu tô sem saco Tô com sono E eu vou tentar dormir um pouquinho Vou tentar deitar ali Pelo menos dar uma cochilada Porque senão a manhã vai ficar quebrada o dia todo Porque se hoje foi difícil arrumar essas coisas Amanhã então vai ser pior ainda Porque eu vou ter que montar tudo No apartamento que eu vou ficar Aqui dentro aqui dessa mala gigante Tá o meu monitor E o meu gabinete E naquela pequenininha ali Tá todas as peças do meu computador, tá ligado? Desde placa de vídeo Processador Tem um microfone Tem tudo aqui, velho Câmera, tá tudo aqui dentro aqui, cara Mas é isso, cara O fim de uma era E essa mudança vai ser muito benéfica pro canal, cara Eu vou ter muito mais liberdade pra fazer minhas coisas Muito conteúdo novo que eu vou poder fazer Onde eu vou morar E vocês vão entender o porquê Mais pra frente no vídeo Tem muita coisa que eu não tô conseguindo levar Na real, a maioria das minhas coisas Eu não tô conseguindo levar agora Eu só tô levando o essencial, tá ligado? Pra poder trabalhar Que é computador VR Meus equipamentos mesmo que eu uso no meu dia a dia Tipo, minhas guitarras Eu não vou conseguir levar agora Minha bazuca do Fortnite Eu não vou conseguir levar agora Meu radinho retrô de 1950 Não vou conseguir levar agora Mas de pouquinho em pouquinho Eu vou vindo aqui visitar os meus pais E aí eu vou levando algumas coisinhas, tá ligado? Por exemplo Da próxima vez que eu venho aqui Sei lá, eu levo meu ukulele Tá ligado? Aí na próxima vez que eu venho aqui Eu levo minha guitarra E assim vai O importante é que o essencial eu já tô levando Ô, mamãezinha Que coisa linda do meu bebê Vou sentir sua falta, sabia, meu neném? Trai mochila por quê, hein? Tu quer junto? Vou te levar na mochila, hein? Olha lá que eu vou te levar comigo na mochila, hein? Será que tu aguenta a viagem? Hum? Não aguenta nada Ela tem medo de avião Ela não gosta nem de sair de casa Vou tentar dormir agora Deitar aqui que nem um bumfas Tomara que eu consiga dormir, mano Porque senão eu tô fodido amanhã Quatro e meia da manhã Tu acha que eu dormi? Dormi merda nenhuma Ela dormiu, ó Dormiu pra caramba, né? Ficou dormindo aqui do meu ladinho Na minha cadeirinha, né? Ela adora a minha cadeira Porque tem o cheiro da minha bunda, né, menininha? Hum, neném bonito Agora eu vou me arrumar Tentar comer alguma coisa Porque cinco e meia Tenho que sair daqui Pra ir pro aeroporto Meu neném Vou sentir saudade, sabia? Tá ronronando, é? Ai, que bocão Tchau, meu neném Tchau, minha goitosa Aqui pra você, ó Dois biscoitinhos, tá? Você só falta, tá, meu amor? Daqui a pouco eu tô aqui pra te visitar Neném goitoso Ai, que bocão Tchau, meu neném Vem cá, meu neném Hum, cheira o dedinho, cheira Tchau, meu neném Aí, ó Tomando um cafezinho Hum Pãozinho na chapa Eu já comi, tá ligado? Agora eu tô aqui só esperando Já despachei as malas Agora é só torcer pra eles não desviarem a bagagem, né? Pode acontecer Ou então quebrar, né? Isso que é foda Pensou que eu quebrei o monitor, velho? Eu vou ficar puto Como é que você se sente ficando órfão de filho? Vou ficar não, em breve você tá de volta Em breve eu tô de volta? Tô nada Vou pra lá Tu vai pra lá? Tem que ir mesmo Vou lá, gente É nóis Vai com Deus, tá? Tudo de bom Valeu É nóis Hoje é festa lá no meu apê Eu sou seu vizinho agora, Léo Aba, aba, aba aí Santa Catarina é nada, moleque Tô em Nova York Enganei vocês Nova York, moleque Tu acha que o Cleber Ia morar em palhoça? Pô, pelo amor de Deus Coisa de pobre Chegamos no apartamento E agora é a primeira da verdade, hein, gente? Será que as peças vieram intactas? Porque olha só Tá com um rasgadão aqui já Tá vendo, ó? Combina com teu cu Eu estou com medo Eu estou apreensivo Aqui, ó Vou tentar um cadeado na mala Porque é Rio de Janeiro Pô, qual é a chave do cadeado? É, mas você cadeou a sua mala Com uma chave que não sabe onde tá? É meio cômico O que é isso? Eu não sabia O cara tem medo de câmera, mano Aqui, achei, achei finalmente Só tem 23 chaves aqui Se você for de primeira Sua bunda é uma traseira Tá bom Minha bunda, aparentemente, é uma traseira Leo, eu estou com medo de ver o que está aqui Porque aqui em cima, gente, tem um monitor Olha o tufado Olha a tufa Vamos ver É, a parte de trás está intacta Eu estou com medo de virar Estou com muito medo de virar Ah, tá arraiaado Nem fudendo Tá arraiaado Nem fudendo Tá arraiaado Nem fudendo Tá arraiaado Nem fudendo Tá arraiaado Tá arraiaado essa merda Puta na tela, véi Que merda Mas como é que isso aconteceu? Sendo aqui o Abba Boi? Ah, não sei também, cara Arranhou essa bosta Mas que se foda Eu compro outro Eu sou rico Ah, mas isso aqui está bom Isso aqui é importante Está intacta Caralho, você é true gamer? Sabe o que eu sou também, Leo? Calma, cara Calma, calma, calma Só pega, olha Pega, pega FPS moment Eu vou virar e vou dar 3 segundos Para você se esconder 1 2 3 Seguinte, gente Agora eu vou desmontar tudo O que você está fazendo? Ah, oi, gente Não tem outra alternativa? Não tem outra alternativa? Não, não tem Não tem, não tem Acontece que isso é uma câmera, porra É o meu cozinho Pode botar Então, gente Agora é o seguinte Eu vou arrumar as coisas aqui Vou montar o PC Ver se está tudo intacto Ver se não quebrou nada Já vi que está com um ranhão ali no monitor Mas, de resto, parece que tudo bem Eu só vou perder o dia todo agora montando essa porra E eu vou dormir, cara Que eu estou cansado pra caramba É isso aí E é o seguinte Deixa eu explicar pra vocês Esse aqui não é um apartamento definitivo que eu vou ficar Esse aqui eu só aluguei pra poder ficar um tempinho Durante um mês Enquanto eu mobílio o meu apartamento Que eu realmente vou ficar definitivamente, né, Léo? E é isso, cara Estou morando em Santa Catarina Pra comer a sua prima Vim pra Santa Catarina Pra comer a sua prima Vim pra Santa Catarina E é isso, galera Em outro vídeo eu faço um tourzinho Mostrando como que é o apartamento Agora eu vou lá arrumar as coisas Vou desmontar tudinho E depois eu volto aí pra mostrar como que está o apartamento Valeu? É nóis Olha lá, ó Olha lá o Calvino indo embora, ó Tudo triste, ó Tudo broxa Ó, tadinho dele Ó, olhou pra trás Vamos ver se ele é bom de roda, hein Vamos ver Olha lá, ó Todo cabisbaixo Entrando no acorde Olha só o barbeiro, ó Olha o barbeiro Olha como ele vai, ó E lá vai ele Tchau, carequinha Até mais ver No dia seguinte Ó quem tá ali Ó quem tá ali Tá cansadinha? Tá da viagem? Chegou O que você tá fazendo aí? Não, olha isso, pai Desenho feio Então, gente Aqui a gente vai ficar, ó Enquanto o outro apartamento não ficar pronto, né? Aí aqui é o quartinho que a Rebeca vai ficar Tem uma estrela minha ali Tudo bagunçado Aí ali eu roubei a mesa do Léo Ele me emprestou Pra botar meu setupzinho Tô usando o livro como apoio, tá ligado? Aqui é o meu setupzinho Aqui que eu vou gravar Eu tô com medo de vizinho reclamar Porque eu vou berrar nas gravações Mas tudo bem, né? Faz parte da vida Aí, ó Aqui é a salinha Ó, que coisa linda Bem confortávelzinha, cara Bem fofinha Ali tem uma sacada Só que eu não vou filmar lá Senão vocês vão ver onde eu moro, tá ligado? E podem descobrir meu endereço E vim aqui comer minha bunda Aí aqui é a cozinhazinha Bem bonitinha A gente já tava fazendo uns rango ali já E é isso, né? Bem bonitinho esse apartamentozinho, né? É, ai meu copo Aí é isso A gente vai ficar aqui mais ou menos um mês Até o nosso apartamento definitivo ficar pronto Até mobiliar tudo lá Chegar as paradas Resolver o contrato E é isso aí Enquanto isso a gente tá aqui Meio que improvisado Mas tamo bem E morando aqui eu vou poder gravar muita coisa Tá ligado? A maioria dos meus amigos moram aqui Porra, o Léo tá aqui do meu lado Muito vídeo foda vai ser feito Com certeza Tem uns projetos também Que a gente já tá pensando aí já Que vai sair esse ano ainda E é isso, cara Tô empolgadão E ele é berrequinho, ó O que tu tá achando do clima daqui? Ai, muito frio É frio aqui, né? Que frio Então é isso, gente Enquanto outro apartamento não ficar pronto A gente vai ficar nesse aqui, né? O bom é que nessa cidade aqui tem muita coisa pra fazer Em comparação ao Rio tem muita segurança também Então é isso, né? Aguardem aí que vai ter muita coisa boa Muita coisa nova Uma nova aventura Uma nova fase na nossa vida A gente voltou a morar junto finalmente Depois de dois anos, né? Mas então é isso, gente Valeu, falou? Eu falo, seu amor O que foi? Legenda Adriana Zanotto